e salve galera hoje vou mostrar pra vocês aqui ó quase meio que tudo que vai vir na nova atualização do meu jogo que é o carros baixo moro logo de início aqui ó no menu se pode ver que mudou aquele menu que tem lá que eu botei aquele menu achei o menu top cara depois eu falei mano esse menu aqui tá nada a ver com carro mano com o jogo tá ligado arrumei esse menu aqui a garagem mais top garagem bem top aí ó olha só aí ó mudei o menu de fundo ficou massa mudança também nos carros rapaziada lamborghini porsche é fit toro esses carros fit uno foi tudo embora saveiro g4 tá ligado era a maioria da carro do gta que fazia o jogo pesado ligado aceitar estragando o jogo então eu agora tá só com o modelo de carro que eu paguei para o moderador fazer do zero tá ligado no meu estilo e sem se contar também que veio a viatura um sistema de skin e reformulei também um gol ficar aqui ó só que eu não curtir é o seguinte ó a demais para vocês aqui ó esse aqui ó mandei o moderador fazer não faz um golfe gt e o cara me fez o mesmo golfe que tinha no jogo não quero me fez esse modelo de golfe e o golfe gt e quatro porta mano ele fez esse modelo de golfe e aí é brabo né mas tem mandado fazer eu fui fez merda bugou tudo aí fica com ele mesmo aí mas queria um golfe gt e cara queria um golfe gt e quatro portas tá ligado nossa esqueci mano eu vou mandar atualização com ele assim esqueci daqui vai roda dela ele vai chegar para vocês assim com a roda bugada mano mas infelizmente é brabo e a mano eu falei o que tá vendo a mano que não sei se eu tiver atualização essa aí assim para você e se ligou a roda dele vai estar grudado mas eu tenho que no jogo atualizar vou tentar arrumar logo isso aí se a playstore ajudar né mas o vídeo quando é que o jogo atualizar só depende da playstore agora vem minha parte já fiz agora é esperada a playstore outra coisa que mudou um jogo também muita coisa o jogo também otimizado bem mais leve sistema de iluminação no mapa não liga aí ó olha só sistema de iluminação que massa ó a maioria também no controle do jogo a mano tá de brincadeira também tá bugado por dentro ó e é uma acontece acontece infelizmente vai chegar assim para vocês o golfe gt e tá com a mão do personagem bugada e a roda mano eu vi isso depois que eu tinha mandado a própria história aí é osso não é a mana e osso arrumei tudo do carro farol tudo certinho esquecido arrumar o personagem a roda a roda infelizmente galera é isso aí mano acontece quando você tá dormindo para mexer no jogo cansado já morrendo de sono três da manhã duas foi o que é a semana passada por semana toda mexendo na atualização que era para sair na semana passada mas deu boa bugou tudo cara deu ruim eu também aumentei o jeito de a hora tá ligado a hora do jogo demorar de passar você ficar jogando cinco minutos de noite aumentei mais sair de noite você não joga nem uns três minutos e fica de dia moro então isso aí tá passando bem rápido e tem isso aqui para quem não sabe eu quero jogar só de dia você vem aqui ó clica aqui e trava tá na eficácia só de dia o dia não vai passar vendo marcado vai ficar passando de noite desmarcado não vai passar essa câmera também aqui vendo que você vir aqui no menu a câmera ficar mostrando lá no rio né agora voltamos aqui para a cidade né a visão da cidade aqui da hora outra coisa que eu fiz também foi abrir acesso algumas casas tá preciso conseguir entrar não dentro da casa mas no muro da casa você consegue entrar tipo essa casa aqui mesmo eu abri o muro dela para interagir mais com vocês podem vir aqui entrar aqui ó eu abri o portão que ele se abri o portão nas casas se ligou e olha só e se a gente falar também na viatura né daqui a pouco que eu mostro você da viatura é só não vou mostrar todas isso que vai vir mas vai a viatura você pode usar viatura sem skin que é s10 ou pode usar ela com skin consegue tirar a capotinha e tudo mais aqui também abriu o portão tem outra casa do mapa também que abriu o portão abriu o portão de tudo nova roda na oficina novo sistema de troca-roda sistema de aumentar o tamanho da roda cara foi muita maioria que eu tenho esse jogo que eu nem lembro mais rapaz aqui eu botei essas árvores aqui na praça também só duas árvores nova aqui ó e aí eu botei para teste né mas não gostei muito da qualidade dela não depois eu tiro e olha só que mata rebaixa mais isso aqui um pouquinho ó que era bem alto vou ter que rebaixar mais agora fiquei chateado com isso do golfe velho a roda bugada e também o braço do personagem já vou arrumar hoje mesmo só consigo mandar de volta só que não atualizava é da ré meu filho aí eu mudei também o jeito da oficina para você entrar na oficina o que antes tá muito ruim você então tem que bater lá na parede para ter acesso a oficina calma aí agora tem que entrar na oficina com carro alinhado tá vendo esse negócio preto aí ó tem que parar certinho nele já foi ó a de aqui ó rodas vou botar aqui o lado dois ó aí ó tá vendo que a roda ficou desativada no carro mas é que vai apagar velho aí mas tá osso né mas deve ser arrumado aí ó tamanho da roda se aumenta o tamanho da roda velho e aí tá eu tenho que regular também depois do tamanho da roda vai aumentando muito né e rebaixar e papapá e olha só também que não se aumenta o tamanho da roda ela tá feita meio que entrando no chão tá ligado agora se tiver dando as travadinhas porque você lá tá quase sem memória mano aí também tô fazendo tá fazendo um celular editando um vídeo gravando mesmo tempo a fossa demais processador mas o jogo onde lançava para vocês eu testei em alto celular não sei lá dos inscritos que a versão na pressão era roda travando textos APK rodoliza mano tá bom controle não tá bugado tá de boa alguns carros aí tá com a iluminação bugado que não deu tempo arrumar se eu fosse arrumar a iluminação dos carros só ia para sair lá para outra semana aí alguns carros também tá derrapando isso aí para arrumar depois e vamos botar aqui no menu pegar a viatura vocês verem rapidão fiz a mudançinha também aqui no personagem da prf eu retirei a barba dele ó se ligou eu fiquei chateado com isso mano eu vi agora tá ligado que ele tá gravando um vídeo do golfe lá o braço e a roda é brabo né mas aí vou arrumar em breve você se preocupa não tá então que ele sair fica ciente desse bug já o braço do personagem e a roda do golfe né tá bugado aí novo negocinho que você ligar aqui ó o giroflex tá vendo aí ó e já foi aqui ó eu vou entrar aqui na oficina vocês ver a troca de skin você quiser que tirar isso aqui ó essa parte traseira da viatura você tira de boa tira também um ferro dianteiro aí ó cara isso aqui não é recomendado você passar com carro aqui por cima aqui vai travar mesmo tá ligado não fácil não então invita tá ligado passar com carro por meio pelo meio da praia da praia né da praça a carretinha com a moto mantive que tirar o que a moto era do gta e tava pesando aí deixei a carretinha oculta porque o seguinte eu quero ver se eu coloco um paredão na carretinha e tanta coisa é e aí ó e aí você vem aqui eu tenho skin né tá escrito assim esquina tá já com arrumar isso aí é o nome aí ó sem skin ó tá vendo aí sem skin aí vamos supor quero tirar a capota traseira aqui ó tá vendo quero tirar o ferro aí ó aí eu tirou ó aí o ferro dianteiro saiu tá vendo já foi eu quero colocar ó a de colocou vamos botar aqui skin 3 que interesse que no paraná vou mostrar para vocês agora skin 2 qual é só para skin 2 tem que andar uma ajustadinha nela depois que tá logo foi desalinhada mas depois vou alinhar tá ligado é osso né velho aí ó pode tirar o ferro dianteiro a deixar com ferro dianteiro gás massa em rodas tá ligado tá de boa salvar isso aí e o seguinte essa viatura ela gira o volante de boa mas porém o personagem da prf tá aposentado ele não quis pegar animação do girar o volante virar a mão dele junta né eu também não queria deixar só o volante girando e a mão dele não irá ficar estranho se de reclamar para demais aí não aqui tá girando assim para mim tá eu deixei só assim para testar vendo que o o volante dá uma mexidinha mas o personagem não mexe nós ficou ficou não conseguiu recuperar mais animação presente o pessoal na rprf tá aposentado né mas para frente quero para um comprar um personagem novo modelo de coisa subiu tudo no modelo do carro tá comprando com um valor do nada o modelo de carro aumentou aí complica né é outro seja comprando comprar um negócio hoje que não vai comprar aqui a 3 dias tá outro valor aí já fica puxado maior mas é isso mano só vocês aguardarem a atualização do carros baixo tá previsto para sair em breve moro deixa o like aí eu aproveito também dá uma despedida da versão da Play Store aí ó teste a versão da Play Store tá ruim né tá chato tá travando aguarda mano aguarde que o melhor tá saindo hein só aguardar só macho aqui voa falou valeu fui fazer as operações aqui agora 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 agora